Para as pequenas e médias empresas e startups, nas matérias de estratégia, eficiência e produtividade, trabalho em equipa, focos no cliente, assim como alguns conteúdos bem pragmáticos que também procuramos para vos transmitir sobre financiamento e insights sobre o setor neste período de Covid-19, serão webinars extremamente pragmáticos, vão durar cerca de 40 minutos, no máximo uma hora, teremos sempre 10 minutos finais dedicados para responder ao máximo possível das questões e inquéritos que vocês fizerem ao longo do webinar, que eu peço que deixem então essas questões por escrito no chat e não havendo possibilidade de responder a todas, vamos escolher, digamos que, aquelas que possam ser as mais abrangentes e que satisfaçam a curiosidade ou a inquietação da maioria de vocês e é isso que gostaria de vos dizer e sem mais demoras, deixo-vos com um conteúdo espetacular sobre tecnologia aplicável ao setor. É fundamental pensarmos e aplicarmos estas matérias nos dias de hoje para sairmos mais fortes no futuro. E então, senhoras e senhores, deixo-vos com o Daniel Duque. Muito obrigado. Roberto, muito obrigado. Repito aqui, a sessão está a ser gravada e, portanto, depois será disponibilizada pelo Neste para a memória futura, enfim. Espero que seja do vosso interesse. Mais uma vez, as questões podem ser colocadas no chat. Eu peço ao Roberto que depois tome nota, se houver alguma questão pertinente que eu consiga responder agora, tentarei fazer. Ora bem, indo aqui então para o deck, o que eu vos gostaria hoje de desassossegar, vou usar esta expressão, gosto muito da expressão desassossegar, é falar-vos daquilo que a Microsoft está a ver no mercado, no setor do turismo, qual é o nosso ponto de vista em 20 minutos e falar de experiências, falar daquilo que estamos a ver clientes a fazer e aquilo que estamos a ajudar os clientes a fazer e depois ter aqui espaço para 10 minutos, 5, 10 minutos de questões. Vou tentar cumprir os 20, 25 minutos, sendo que o conteúdo é relativamente rico, mas vamos lá, vamos tentar. Antes de passar aos exemplos, que eu acho que é aquilo que a audiência está com mais interesse, gostava de levantar aqui algumas estatísticas que são recolhidas pelos players de mercado e que são muito interessantes para depois compreendermos o resto da apresentação. Mais de 60% dos turistas ou dos viajantes hoje preferem fazer reservas e até mesmo não só dos quartos e não só de viagens, mas até de serviços adicionais, quando estão nos próprios hotéis ou nos próprios eventos turísticos, através do seu dispositivo ou através de uma app que está no seu telemóvel. E estes, mais de 60%, preferem isto a uma modalidade tradicional de contacto físico, ano-a-no-ano, o que é curioso numa perspectiva do turismo. Também diz a estatística que em 2017, 2018, mais de 87%, eu devido desta estatística, até deve ser perto dos 100, usam o seu telemóvel ou o seu smartphone, perdão, enquanto viajam. E esta perspectiva de poder usar o telemóvel como um computador pessoal, como um elemento de interação, expande-se para além da utilização tradicional da voz e das mensagens. Hoje os clientes, vemos nós e os turistas, acredito em particular, procuram complementar as suas experiências presenciais com experiências aumentadas. Uma terceira estatística que se refere a hotéis é que 47% dos hotéis planeiam fazer o check-in um pouco à luz daquilo que é feito hoje no mercado da aviação, que é o check-in no seu dispositivo móvel, ou em quiosques que não estão propriamente com o hotel. Eu vou só pôr aqui a mute, pois não sei quem é que está a falar. Bom, continuando, e portanto, estes 47% dos hotéis hoje planeiam, ou estavam a planear em 2018, colocar a possibilidade de fazer o check-in como um processo de entrada fora da unidade hoteleira. E por fim, uma última estatística que eu faço o highlight é, 2 em cada 5 viajantes nos Estados Unidos e na Europa são millennials. Ou seja, têm um comportamento completamente diferente do turista mais tradicional, mais conservador, e hoje o mercado tem que estar preparado para estes 40% de turistas que são millennials e os outros 60% que são mais conservadores. E, se olharmos para os padrões de consumo, para a forma como a concorrência está para as ameaças e para algumas oportunidades que podem aparecer para o mercado, para o setor do turismo, também dar aqui nota de 4 grandes pontos. Primeiro, o uso das agências de viagens online é maior nos millennials do que nos turistas ou nos clientes mais conservadores. Por outro lado, a utilização das experiências turísticas com base em dados complementares, em agregadores de procura, é hoje muito forte. Quando olhamos, o que é que quer dizer isto do Travel Meta Search? São agregadores de conteúdos, agregadores de agências de viagens, que permitem e que oferecem ao cliente final, quando ele está a fazer o seu research e a sua procura do novo turismo, do novo destino, dá-lhe uma perspectiva comparativa entre várias agências de viagens para o mesmo turismo, para o mesmo destino turístico, para a mesma oferta e para o mesmo produto. E, portanto, vemos hoje que 14% dos millennials preferem este tipo de meta search engines em relação a 8% dos viajantes mais séniores, enfim, séniores, enfim, não são millennials. Então, e que critérios é que motivam hoje estas compras turísticas nas plataformas online? Ressalvo aqui o melhor preço, ok? Os millennials procuram o melhor preço e procuram também uma gama mais vasta de produtos e de serviços que estão disponíveis. E, portanto, estes são os dois grandes critérios que se vê. Por outro lado, também dou nota, só ao último ponto, que os millennials aderem menos a componentes como fidelização do que os turistas mais conservadores. Portanto, o que isto quer dizer é que há uma retenção mais difícil nos millennials do que nos turistas conservadores e o que traz desafios novos para o setor do turismo. Este gráfico mostra-nos um pouco o reflexo do crescimento das agências online nos últimos anos e, como se pode ver, quer nos três países, nos três grandes países que temos aqui a ver, França, Alemanha e UK na Europa, quer, do ponto de vista mais global, o crescimento tem sido forte e tem sido sustentado. E isto, mais uma vez, teremos o cliente do ponto de vista da reserva fora das agências tradicionais e do mercado tradicional para um mercado mais online. O que é que nós, Microsoft, estamos a ver do ponto de vista da preocupação dos executivos, das direções, das administrações, dos líderes neste setor de atividade? Seis grandes pontos. O primeiro, do ponto de vista da inovação. A concorrência com players não tradicionais, com as encher as viagens online, com agregadores, com os Airbnbs da vida. Até às vezes vemos startups quase como consórcios pessoais de um grupo de pessoas que conseguem criar agregação de conteúdos de turismo e oferecer essa oferta é um mecanismo que compela a inovação dos players mais tradicionais. Hoje vemos que a velocidade do desenvolvimento de soluções, de aplicações é muito rápida. Os novos players entram muito rapidamente no mercado, também às vezes saem muito rapidamente no mercado, mas quando estão cá existem às vezes eventos de destruição de valor. E, portanto, é preciso que os executivos da indústria estão preocupados com que forma é que podem inovar para estarem sempre na linha da frente em relação a estas ameaças. O segundo grande ponto de preocupação é a simplificação dos processos. E os processos complexos, morosos, hoje, transformam as experiências para os nossos clientes e também para os nossos colaboradores em más experiências. Num setor com uma oferta muito vasta e diversificada, embora a fidelização seja, após milênios, um ponto que não tem tanta adesão, continua a ser importante. E, portanto, a fidelização, o upsell de produtos, de serviços, o marketing pessoa a pessoa são o corolário de boas experiências. Se tivermos uma boa simplificação dos nossos processos internos, trazemos uma boa experiência para os nossos colaboradores e como corolário para os nossos clientes finais. O terceiro aspecto prende-se muito com a necessidade da diferenciação. Hoje, como creio que todos concordarão, já não é diferenciador, dizemos, temos o melhor serviço, o melhor rumo de serviço do mercado. Isso é o que todos os clientes estão à espera. Já não é diferenciador, dizemos, temos os produtos mais frescos nos restaurantes. Isso é o que os clientes estão à espera. O uso e o abuso desta retórica hoje da diferenciação, por vezes, cria exaustão no cliente final. E isto promove a necessidade de nos reinventarmos através de novos serviços, efetivamente diferenciadores da nossa concorrência, novos produtos, que têm como grande objetivo continuar a dinamizar a marca que representamos. O quarto ponto é que está muito associado à simplificação, é a agilidade com que nós temos, ou que nós implementamos os nossos processos de negócio. Como eu dizia, está muito associado à simplificação e talvez um motor para isso mesmo é a necessidade de criar experiências digitais em todos os intervenientes no processo de negócio do setor do turismo. Não basta apenas criar boas experiências para os turistas e clientes, é fundamental também internamente nós tenhamos boas experiências. Eu dou um exemplo, sem nomear nomes, há uma companhia aérea muito conhecida que, do ponto de vista da experiência para o seu cliente final e até nos seus aviões, é uma experiência muito inovadora. mas quem conhece a agência, esta companhia aérea por dentro, sabe que é uma companhia aérea envelhecida, é uma companhia aérea que trabalha ainda muito no papel, que não tem workflows automáticos, que não tem processos de automatização fortes e, portanto, o que se sente nessa companhia aérea é a experiência para o colaborador final é muito antiga, muito conservadora, pouco ágil, pouco simples e, depois, o reflexo que vemos para o cliente final é, apesar da mirilha de tecnologia que se pode ter dentro de um avião ou no check-in, percebe-se claramente que, do ponto de vista do atendimento ao cliente, ainda existem aqui evoluções a serem feitas. Penúltimo ponto, tem a ver com o contexto dos nossos clientes e, hoje, a utilização dos dados para tomar decisões, para criar novas ofertas, novos produtos, perceber movimentações, inclusive, vamos tentar ter aqui um bom exemplo sobre isto, faz criar um novo paradigma de que os dados são um novo petróleo. E, por fim, este paradigma do Opti-Channel ou do Omni-Channel quer permitir que cada cliente possa escolher que canal é que quer interagir com o seu fornecedor de serviços de turismo, com o seu operador, com a sua agência. Eu escolho o canal, mas tem que ter uma experiência de cima, ou seja, não pode existir experiências diferentes conforme o canal em que o cliente está. Se olharmos para aquilo que é a experiência de um turista, e aqui, enfim, em traços muito largos e sumários, se imaginarmos uma experiência perfeita e personalizada para os nossos clientes nas agências, nos portais, nas aplicações online, imaginem um mundo em que nós conseguimos entender as necessidades dos nossos clientes e, de alguma forma, ao recolher informação de cada uma destas interações, podemos ter tecnologia que permite prever, ou prevenir, prever mais negócio, ou prevenir a churn, ou prevenir a ausência de negócio, com base nos dados que nós vamos observando do ponto de vista do paramento e das reservas, do trânsito da pessoa, do turista durante a sua viagem, a forma como ele é atendido, o check-in, o que é que ele consome enquanto ele consome a sua experiência, e como é que funciona a saída e a pós-venda. Se nós tivermos informação sobre toda esta miria de experiências que o cliente tem ao longo da sua jornada, e se imaginarmos que conseguimos hoje, através de algoritmos de inteligência artificial, prever, prevenir, criar novas ofertas, recomendações, estaremos muito mais bem preparados para continuar a vingar no setor do turismo. Como é que nós, Microsoft, chegamos lá? Nós temos quatro grandes pilares. O primeiro grande pilar é envolver ainda mais os nossos clientes na experiência end-to-end, desde a procura, a compra, a utilização do serviço e ao pós-venda. O segundo pilar é capacitar os nossos colaboradores, os nossos funcionários, treiná-los, formá-los com competências, mas acima de tudo com ferramentas disponíveis para atacar os desafios que vimos anteriormente. O terceiro grande pilar é otimizar as nossas operações, muito associado à simplificação e à agilidade, que são duas das preocupações dos executivos no setor do turismo. E, por fim, transformar os nossos produtos, criar produtos novos, usar os dados que temos ao nosso dispor para reinventar novas experiências. Vou tentar dar-vos agora alguns exemplos nestes quatro vetores. Eu não sei se há questões. Estava a ouvir alguém? O Roberto estava a perguntar qual é a fonte dos gráficos. Eu tenho a fonte indicada no DEC. Roberto, quando partilharmos o DEC, estava lá, se calhar estava muito pequeno, mas as fontes estão lá. Ok, obrigado. Ok. Aqui em relação ao tema de envolver os clientes. Nós temos dois exemplos. O primeiro é a forma muito interessante como nós ajudámos o Real Madrid a tornar-se um grupo de futebol ainda mais mundial, com uma aplicação no smartphone e no tablet, em que permitem que os seus fãs, em todo o mundo, consigam, por exemplo, viajar digitalmente ao estádio, conseguiam ler os jogos, conseguem interagir com os jogadores, conseguem ver o museu. Enfim, é aproximar aquilo que é o Real Madrid em Madrid para fora do mundo. Também temos o exemplo da Virgin Atlantic, que permite aos colaboradores, na sua app, conseguir consumir um conjunto de serviços, ou reservar um conjunto de serviços para que quando chega ao avião, ou quando chega à sua viagem, esses serviços estejam disponíveis e o próprio agente ou o próprio comissário de bordo consiga entender aquilo que o cliente está a pedir. Vou passar aqui o exemplo do Real Madrid. Vamos lá ver se tenho aqui sorte. Não sei se estão a ver o meu ecrã. Creio que sim. Portanto, esta é a aplicação que a Microsoft desenvolveu para o Real Madrid. É, pequenas, um pequeno exemplo daquilo que nós fizemos, em que, basicamente, tentamos trazer aquela informação que fica em Madrid para fora do estádio e trazer para os fãs. E, como sabem, o Real Madrid tem fãs em todo o mundo. É um bocadinho como o homem fica. Peço desculpa. Mas, este é, por exemplo, um exemplo daquilo que fizemos com o Real Madrid. Ok? Este slide apenas quer transmitir o seguinte. É falar da riqueza da informação e da meta-informação que pode estar disponível dos nossos clientes quando eles têm a jornada enquanto turistas nos nossos hotéis, nos nossos restaurantes, nos nossos museus, nas nossas cidades, vilas, aldeias. E imagino-se o mundo de oportunidades que podemos ter com esta informação. Quão rica pode ser a experiência do turista se as nossas decisões enquanto agentes turísticos foram tomadas de acordo com o seu perfil, com a sua história, com as suas vivências e com a sua experiência. Quando olhamos para o segundo pilar, que é capacitar os colaboradores, nós temos aqui dois exemplos. O primeiro exemplo é um exemplo que a Core Hotels faz. Usando a plataforma Office 365 da Microsoft, existe uma aplicação que é chamada Shift, que permite aos seus colaboradores e ao chefe turma ou o manager do hotel, gerir os turnos de uma forma muito simples com os seus colaboradores. E os seus colaboradores, no seu dispositivo móvel, podem fazer coisas simples como marcar férias, pedir para trocar os turnos, justificar faltas, apresentar despesas. Tudo isto numa plataforma que está super integrada com toda a plataforma de Office 365. E isto é, por exemplo, um dos exemplos. Vou-vos passar um vídeo. Vou-vos passar um vídeo, peço desculpa, passar um vídeo que remete ao segundo exemplo, que é o da Alaska Airlines. Alaska Airlines desenvolveu com a Microsoft também uma solução que permite aos seus colaboradores interagir... Deixem-me só copiar aqui o vídeo, peço desculpa. Vamos lá, vamos lá. Pronto, este exemplo... Quero traduzir a capacidade que a Alaska Airlines tem de experimentar coisas novas junto dos seus clientes e oferecendo capacitação aos seus colaboradores e usando aquela expressão que é muito usada agora na tecnologia que é fail fast, ou seja, falhar rapidamente. Testa novos conceitos, experimenta com os seus clientes. Se funciona, se funciona escala, se não funciona, descontinua rapidamente. Isto permite igualar aquilo que as startups no setor do turismo estão a fazer. E manter a dinâmica da marca. Ok? Alaska Airlines com a Microsoft, usando toda a tecnologia à volta da cloud, construiu um site, o seu site de viagens e vai testando novos conceitos para pequenos focos grupos de clientes e vai testando e falhando e vai testando e acertando. O pilar seguinte tem a ver com a otimização das nossas operações. Dois exemplos que vos quero mostrar, ou três neste caso, um com um vídeo. O primeiro exemplo é o Rolls Royce. Enfim, dirmião vocês que têm pouco a ver com o turismo, mas o que é que a Rolls Royce faz? A Rolls Royce oferece um serviço às companhias aéreas de monitorização em real time dos seus motores nos aviões, permitindo otimizar as operações de empresas como a TAP. Isto é, hoje os motores, o avião é adquirido via renting, mas os motores são adquiridos através de um serviço. É um engine as a service, em que o Rolls Royce consegue monitorar em real time como é que está o comportamento do motor, perceber se o motor precisa de ir à manutenção, prever se o motor precisa de ir à manutenção, isto tudo em real time, reduzindo e otimizando as operações de manutenção de empresas como, por exemplo, a TAP. O segundo exemplo é o da Royal Caribbean, que eu vou passar aqui. O segundo. A Royal Caribbean implementou uma solução com a Microsoft que, nos seus cruzeiros, permite melhorar a forma como os colaboradores trabalham e também a forma como os clientes finais interagem com. Uma solução. Os carregadores de cruzes, você espera o melhor. O Royal Caribbean Internacional quer definir o conforto de convosco por tapar no Internet das coisas para criar um sistema inovável e inteligente para seus magníficos novos Oasis-class. Ele pediu Agilisys e Par para criar uma solução baseada na tecnologia Microsoft que se juntou sistemas de avaliação para novos dispositivos, a cloud e um sistema central de dados. O resultado? Powerful new insights into the ship's operations and a truly orchestrated on-board experience. Now, with a glance of the screen, guests can find an open table for dinner, a right now massage, or seats of the next show. By better utilizing data and connecting new things like hand-held devices, Royal Caribbean container its offerings. So guests get the services they want without the wait. And the new system boosts sales and reduces downtime and waste. Now, kitchen staff can analyze existing food monitoring systems in a fraction of the time, bring them up to cater to customers. guests get the services they expect. And the trip of a lifetime doesn't involve standing in line. That's the internet of Royal Caribbean things. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. hoje vê a possibilidade de transformar produtos ou criar novos produtos com base em dados. E vou-vos dar dois exemplos. Um que está muito associado com aquilo que estamos a assistir hoje com o coronavírus e de que forma é que isso pode potenciar através da tecnologia oportunidades que também são utilizadas pelo portal de informação turística da NOS, que eu não sei se conhecem. Portanto, o primeiro caso é este do Stay Alert, que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade se conhecem. Basicamente é um portal que consegue perceber riscos de contágio na zona e, portanto, se associarmos a isto, se conseguimos perceber a isto movimentação, vamos imaginar que esta tecnologia podia ser e pode ser usada para a movimentação de turistas ao longo do país. Temos aqui, por exemplo, mapas de calor, pode ser, por exemplo, áreas de maior propensão turística, neste caso estamos a falar áreas de maior contágio, ou inclusivamente poder fazer a análise de onde é que estão os nossos turistas nesta altura. Com base nesta tecnologia, a equipa da esta equipa da NOS, que eu não sei se conhecem este portal, desenvolveu uma solução muito, muito interessante, que o que faz é consegue perceber, com base nos dados de telecomunicações da NOS, consegue perceber as movimentações e a pressão turística que é feita, por exemplo, isto são dados de até outubro de 2018, eu posso perceber a pressão turística de todas as pessoas que têm um número de telefone espanhol, ou seja, o roaming identifica, o roaming da NOS identifica que os descolentes são espanhóis, ou que estes viajantes são espanhóis, e consegue perceber onde é que há pressão turística, onde é que há mais pessoas de Espanha nesta altura, ou, por exemplo, onde é que há mais pessoas inglesas, ou que não são, que não habitam na Europa, e, portanto, há um conjunto de informação aqui disponível. Isto foi uma prova de conceito realizada por um parceiro da Microsoft, com a NOS, imagina a possibilidade de termos isto em real time, imagina o potencial que isto daria aos agentes turísticos para redesenhar as suas ofertas, para prever, inclusivamente, com mecanismos de inteligência artificial, onde é que a massa de turistas espanhóis vão estar daqui a um mês, daqui a seis meses, com base no comportamento que estas pessoas têm do ponto de vista da sua movimentação, porque o que estes dados são, são dados de movimentação das pessoas que têm números de telefone de outros países ao longo do país. como é que a Microsoft ajuda os seus parceiros a dinamizar este tipo de trabalho? Nós temos uma metodologia que é esta que está aqui, é uma metodologia que pode ser clonada pelos nossos parceiros, os nossos parceiros também usam, que é uma metodologia de seis pontos, uma primeira passo é sonhar com o nosso cliente, ou potencial cliente, ou com o nosso parceiro, qual é o estágio em que ele quer estar, depois de desenhar, é de sonhar, peço desculpa, é desenhar a jornada, é desenhar os use cases para a implementação de uma solução tecnológica, perceber quais são as pessoas que vão estar a interagir, qual é a proposta de valor, etc., e depois começar a desenhar funcional e tecnicamente a solução. Esta é uma proposta de framework que trabalhamos com os nossos parceiros, os nossos clientes, e agora, Roberto, deixo o canal aberto para as questões que possam haver. Portanto, temos aqui uma questão que é para enviarmos os links das soluções, enviaremos com certeza, enviaremos os links dos vídeos e toda a informação estará disponível. Muito bem. Daniel, acho que não tínhamos aqui grandes questões em relação também às fontes dos gráficos, inclusivamente eu já dei a resposta porque é do relatório da Focusrite, que é público e que toda a gente pesquisando pode aceder, que é a sexta edição do relatório de Customer Travel. Ok, temos aqui uma pergunta que é agradeço a pertenência da apresentação se trabalhamos com as agências de viagens. Sim, posso tentar encontrar aqui alguma informação, Jorge, e partir com o Roberto, que depois vai chegar à audiência. Ok. Muito bem. Depois, é possível comprar All All Hands? Só a versão 1. A versão 2 ainda não está disponível em Portugal. A informação vai chegar por e-mail, Roberto, queira que sair, não é? Ou estará no portal disponível. Não consigo responder a essa pergunta. Também agradeço o feedback do trabalho. Deixa-me dizer que nós vamos disponibilizar, Daniel, só um segundo, só para dizer que vamos disponibilizar obviamente esta gravação no YouTube do Nest e através do site do Nest conseguirão facilmente aceder a todos os conteúdos inclusivamente dos próximos que aí vêm e inclusivamente no grupo do Slack que eu vou partilhar aqui para que toda a gente se junte, é um grupo de partilha de informação onde também anunciámos este webinar e faremos os anúncios dos próximos e vamos lá deixar também estes links e estes conteúdos. Muito bem. Há aqui umas perguntas mais técnicas que eu não tenho a resposta na ponta da língua se o Holodans tem Skype ou não. Eu vi um vídeo com o Holodans um que tem mas no dois vou imaginar que sim mas não tenho essa resposta na ponta da língua. Está aqui uma última pergunta de que forma o marketing turístico é trabalhado pela Microsoft também não tenho vou tentar obter essa informação. está bem Roberto e depois partilharei oportunamente. Pronto, deixo o meu o meu o meu contacto daniel.duk arroba microsoft.com Obrigado à audiência pela participação espero que tenha sido em 20 minutos ou 30 minutos interessante e também em nome da Microsoft agradeço a Anest e ao Roberto em particular o convite que nos foi feito. eu é que tenho eu é que tenho que agradecer Daniel deixa só dar aqui uma última palavra muito interessante o ponto do Journey acho que é super inspirador para qualquer atividade na área do turismo pensar em toda a jornada em todos os momentos de potencial contacto sobretudo com o turista e com os clientes como uma fonte de entendimento de como é que nós poderemos então melhorar a nossa oferta como poderemos ser mais simples como falámos há pouco isto é retirar tudo aquilo que são desperdícios ou potenciais impactos negativos e otimizar as operações isto é garantir que temos mais eficiência maior lucratividade isto é tudo um jogo de chegar ao maior número de pessoas e também rentabilizar as operações parabéns pelo conteúdo acho que foi super interessante para todo este grupo o qual eu deixo-vos aqui também com um e-mail para quaisquer questões que queiram colocar a posteriori estou neste momento aqui a escrever aqui no nosso chat um e-mail para vocês se manterem em contacto deixo-vos inclusivamente aqui só um segundo o link do nosso Slack Team onde vocês podem em constância estar em contacto com o Nest e também com um network já de 700 pessoas que debatem e trocam informações inclusivamente tentamos em grupo captar as últimas informações mais relevantes sobre o Covid impactando o próprio turismo mas também pensando nas oportunidades que nós temos de enquanto grupo trabalhar neste momento para dar uma saída no momento pós-Covid à frente de todos os restantes isto é capazes de entregar um turismo com qualidade com eficiência aquilo que Portugal sempre foi e neste momento é mais do que nunca a representação da qualidade do turismo é isso que nós temos como legado no momento pós-Covid e é isso que este grupo que está no Slack que eu vou já enviar um link para participarem é exatamente isso que nesse grupo nós queremos debater e construir em conjunto só um segundo um segundo Aqui uma questão do António. A sessão será disponibilizada? Sim, sem dúvida, no YouTube. Irá encontrá-lo no canal de YouTube do Nest e acessível através do próprio website. Aqui a pergunta de como aderir ao Slack do Nest. Acabei de enviar também os links e obrigado também ao Francesco que o fez. É uma questão apenas de clicar. O registro é apenas para identificação, mas é um canal aberto para todos aqueles que são amantes e que trabalham na área do turismo. Vamos ver se temos mais perguntas ou questões. Vários agradecimentos. Nós é que agradecemos. Lembrem-se que este é o primeiro de vários. Faleves cerca de 40. Então nas próximas semanas, cerca de 12 semanas, temos cerca de 4 webinars para entregar sobre as 4 áreas e outras que inclusivamente o Daniel aqui aflorou. na parte de focos no cliente, o empoderamento dos colaboradores, a otimização das operações e a transformação dos produtos e serviços. Muito conteúdo dentro dessas áreas. Muito bem, Daniel. Acho que podemos dar por terminada a sessão. Eu agradeço. Vou parar a gravação, está bem? E depois, Roberto, veremos a disponibilização disto. Está bem? Obrigado a todos. Certo. Uma boa tarde. Obrigado a todos. O Nest agradece. Obrigado a todos.